Bete Carvalho lança em DVD o registro do show que apresentou em 2005 no Festival de Montreux, na Suíça. No repertório, seus grandes sucessos, marchinhas de carnaval e um leque de nomes do samba, que vai do quinteto em branco e preto até cartola e Nelson Cavaquinho. No mundo que hoje diz, acabou, vai se admirar, nosso amor vai continuar. Olha o povo pedindo fins, os ingressos vão se esgotar, o show tem que continuar. Eu viajei para ver os meus olhos tristonhos e quem sabe sonhava os meus sonhos por fim. Quando eu piso em folhas secas, caídas de uma vangueira, penso na minha escola e nos poetas da minha estação. Ela é a batida de um coração, ela é uma doce ilusão. E a vida, ela é maravilha ou é sofrimento, ela é alegria ou lamento. O que é, o que é, meu irmão? É o teu castigo, brigou comigo sem ter porquê. Eu vou festejar, o teu sofrer, o teu penar. Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu a mão. Você pagou com traição, a quem sempre lhe deu a mão. Vai só lá, né? Vai só lá. Vai só lá. Vai só lá. Vai só lá.